E aí, valeu. Rapaziada, é o seguinte. A gente desafiou certo. Eu falei que agora que eu joguei com o Ronaldinho, eu só jogo apostando. Isso mesmo. Você trouxe o seu? Eu trouxe, parça. Os caras não apostaram lá no Rio. Os caras apostaram lá no Rio. 100 mil, não foi? Aí vai mostrar que aqui em São Paulo não tá fraco não. Você trouxe a parada? Então traz aí. Traz aí, Pedro. Traz aí. Eu aposto aí pra mim. Aí, ó. Os caras não brincam não, hein? A posta é forte, hein? Se eu sacar, você vai sacar? Vou sacar junto. Tem que sacar junto, entendeu? Eu aposto. Agora é, mano. Agora é! Agora é! Deixa ali o troféu, parça. Eu cuido do troféu ali, ó. Quem pode pôr o troféu ali? Deixa o troféu ali, ó. Deixa o troféu. Vai, caramba, é sério. Aí, famílias, pega mais um. Ah, ele? Tem um técnico ali, ó. Vai, vai. Mas é o seguinte, o jogo pra nós já começou, certo? Brincadeira agora ficou pro lado de fora. Ninguém aqui, por mais que é uma festa...